4, 3 Tá vendo eles ó? Tá vendo Daqui a pouco ele tá lá na ponta gás Ele vai chamar a atenção dos outros E os outros vão vir Mas sobe rápido né rapaz? Sobe Já se encantou É uma habilidade rapaz que tem aqui Olha ele se esticando pra comer É uma habilidade rapaz 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 É uma habilidade rapaz